Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estou começando mais um vlog de viagem A mãe está pintando cabelo, olha lá o Poodle Que viajo hoje de madrugada Eu e a sua só estamos indo ali no shopping Comprar um negócio pra gente almoçar É isso, beijo A gente ficou um pouco perdida, mas está tudo bem Só um pouco A gente pula a grade atravessa Agora a gente achou a grade atravessa A gente chama poxa de pedrestre Pedrestre, é a Laura A gente acertou chegar, né Sossô? Olha eu que linda sem maquiagem Nasceu uma espinha bem aqui hoje, estou triste Mas tudo bem, pra quem não está entendendo nada A Sossô é filho da melhor amiga da minha mãe Então ela é quase minha irmãzinha mais nova, né? Que é o Duj, nem me dá atenção mais Eles têm a mesma idade, Duj tem oito, ela também A gente vai pedir um clássico do dia Melhor comida do mundo Depois pizza É verdade Gente, minha função é comprar A função da Sofia é olhar a senha Ela toda hora esquece a senha do negócio Dois, três, nove e oito Ah, tá A gente tá perdida no shopping A gente tá brincando Ou a gente já subiu a escada e desceu E subiu e desceu 39 vezes Sério mesmo Gente, era essa a entrada A gente entrou por aqui e foi, né? Foi Gente, olha lá onde está o shopping É meio longinho, a gente andou muito My Fair Studio A gente come Come também O que a querida dona Karol faz? Porque ela deita ali e fica dormindo, deitada no travesseiro Gente, são três horas Minha mãe tá ali no lavatório E eu tô aqui fazendo um lanchinho Comendo biscoito, um cappuccino E vendo, dão cá as mãos Olha isso da pequena Caramba Hide all the kids and seal our windows Cause I'm going to war Don't hold your breath waiting for me Cause I may never come home Hide all the kids and seal our windows Cause I'm going to war Don't hold your breath waiting for me Cause I may never come home We could call it love We could call it nothing But you got what I want So baby give me something We could call it love We could call it nothing But you got what I want You know I do too So let me let you just Let me down Turn me on Gente, isso aqui é o Brandon Dá oi Ele que mexe no meu cabelo Olha só Ele fez o cabelo da minha mãe também hoje Vocês já viram ele aqui no canal, né? Porque ele que fez as luzes no meu cabelo Aí hoje eu vim aqui hidratar Sigam ele no Insta O Insta dele é esse aqui BrandonGolart01 Sigam ele lá Que ele é incrível Direto rola o sorteio É isso Beijinhos Beijinhos Gente, eu já cheguei em casa Já tomei banho Tô com daqui pra baixo a roupa que eu vou viajar E essa blusa não, né? Porque falta um tempinho Terminei minha mala Agora eu vou fazer um miojo Porque eu e minha mãe estamos com fome E eu tô só esperando o meu pai chegar Pra ele me levar lá pra Isso tudo isso, né? Pra ele me levar lá pra casar a Dani E lá provavelmente eu vou vestir um pijama e dormir Porque eu não sou obrigada, né? E é isso Oi, oi, gente! Oi, amiga! São umas três horas Eu já vim pra casar a Dani Já dormi, já acordei, já entrei no carro E a gente tá indo pro aeroporto E olha minha toquinha de gente chique Eu amei Indo no aeroporto A Dani e a blusa da Gucci Andando no aeroporto De borrada Gente, agora a gente tá aqui no banheiro Ela não tá aqui, ó Tá fazendo um pipizinho Peraí, antes de tudo A viagem acessa assim A gente tava despachando a mala Eu derramei meu guaravito no chão No chão E caiu no meu tênis E caiu no tênis, olha Cadê o tênis? Cadê o tênis? Eu achei fofo Tá roxo Aí a gente foi botar aquele negócio de metal Daí eu fui apertar o negocinho E eu apareci numa Expensão aleatória Eu fui passando assim Fazendo Aí ela passou Aí ela, o que que é isso? Que que é isso? Aí o moço Você vai passar por uma expensão aleatória E eu aperto o negócio Aí eu comecei a sentir Aí eu Tá uma trouxa Tá uma trouxa Ai que engraçado Daí eu cheguei lá Aí a moça fez assim, ó A minha avessou toda Ela aqui Ela abriu a sua mala inteirinho Tinha de gente em cima de tudo nessa mala Gente, tem uma touca desse aqui, ó Uma touca, né? Cheia de luvas Cachecó Tem um baby, tem um babyliss Uma chapinha Tinha um computador Com computador Ela revisou Uma foragida E ela que eu tô foragida aqui no aeroporto E eu percebi a coisa Foragida, foragida Gente, a gente... Eu sou uma foragida É isso A gente tá no aeroporto E aí o moço A gente parou numa expensão aleatória Abrindo a mala dela todo dia Mas eu ri tanto E eu fui lá pleníssima Gente, eu juro que eu achei que o moço Ia mandar eu ir pra expensão aleatória De tanto que eu tava rindo Tava passando naquele trem Tava passando no aeroporto E eu tô foragida Dois asminhos Andando de avião Sozinhas O que vai dar? Eu não sei Parar Vida no chão Revista aleatória Expeção aleatória Revista Vida no chão Que susto É que a gente saiu de emergência Ligou Já tô sem meu plano Nem durmi A Dani deitou na minha cabeça Aqui durmiu Eu capotei igual um anjo Durmi igual um neném E eu fiquei assistindo essa enquete Seu luz tá melhor Não pousa Tá quase, tá quase, tá quase Oi gente A gente já tá aqui no Gru Airport E a gente tá bem triste Olha só a vista A gente tá triste porque o Starbucks é só pra fora É A gente não pode sair É discriminação com quem não é de São Paulo Olha só que mentira Que falso A gente tá comendo Gente, é muito cara a comida secreta Amanhã tá tomando suquinho Ela tá realmente tomando guiaco e coisa A gente custou adivinhar que tinha que descer as cadinhas pra embarcar Mas a gente tá indo agora Oi gente, a gente já tá aqui dentro do avião E já tem meia hora que o avião tá parado E não anda, né amiga? Ah, ela dormiu Tipo assim, um pouquinho Você tá chato, hein? Ah, estamos apenas aguardando o término do nosso procedimento de manutenção Agora é só uma questão de documentação Gente, depois de uma hora já atraso o voo Olha a Dani, tá achando que tá indo para o Alasca Mas olha esse cabelo, pelo amor de Deus Olha isso Ah, é apaixonado A Geofés I know you thought he didn't like me much And he didn't believe me when I see you on the wall Every day She find a way out of the window to sneak onально She used to meet me on the inside In the city where the sun on set And everyday you know that we ride through the back streets of a blue cove Baby, you know I just wanna leave tonight We can go anywhere When you wanna drive down to the coast Jump in the seat A gente chegou na pequena Londres Postei no meu Instagram É localização em Londres Só pra dar um outro lado Eu quero achar a minha matrinha agora A Dani também Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar